Amigos fãs de esportes, o Vitória acaba de anunciar, Rodrigo Fonseca não é mais treinador da equipe. Em comum acordo, a diretoria do Vitória e o treinador não serão mais parceiros. Portanto, quem dirige o time amanhã, nesse jogo dificílimo, vai ser Rodrigo César, auxiliar de Rodrigo Fonseca. Então, assume Rodrigo César e a diretoria do Vitória em busca de um novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D. Viva o esporte!